Fala, minha gente! Tamo de volta! Como vão as coisas aí com vocês? Por aqui vai tudo bem. Bom, meu nome é Davi Calil, vamos começar aí mais um videozinho do canal do Pintura Relâmpago. Agora, analisando, como prometido, como falado aí, o design do Street Fighter Alpha, que foi um sucesso nos anos 90, eu vivi esse momento que eu era moleque, tinha 15 anos de idade, quando lançaram a versão do Street Fighter Alpha, e eu me lembro do impacto que teve a mudança do visual dos personagens e como aquele design era atraente, encantador, de um jeito que eu nunca tinha visto. Então, eu já tenho feito alguns posts, eu tô fazendo vários estudinhos aqui, e agora vai começar uma série de vídeos, que eu não sei quantos eu vou precisar pra falar a respeito disso. Eu também não quero falar na pressa, porque o assunto pode ser longo e bem interessante. Então, vamos começar pelo começo. O Street Fighter. Até anotei aqui, fiz uma pesquisa, nunca me preparei tanto pra fazer um vídeo. O Street Fighter, ele é um jogo que foi lançado em 87, o primeiro Street Fighter, que eu joguei no arcade ainda, no Flipper. Depois, em 91, saiu Street Fighter 2, que foi o que fez o grande sucesso, mas ainda tinha aquele design mais antigo ali, ainda era mais vibe anos 80 mesmo. Em 94, saiu o longa do Street Fighter, de film, de animado, não aquele filme esquisito lá. E em 95, Street Fighter Alpha, ou chamado como Zero também parece, é lançado e daí vem esse design. Por que que eu tô falando desse assunto com vocês? Porque eu sinto, né, isso é um... A razão de estudar o Street Fighter Alpha em particular, assim, esse design da Capcom em geral, né, desse período, porque outros jogos que saíram na mesma época tem a mesma cara, né. É uma questão que eu senti, assim, muito pessoal, e na época eu não sabia o que era que mexia comigo, mas depois com o tempo eu fui perceber. Porque nesse período foi criado um cânone, sabe, que é um cânone, vocês já viram? Até fui procurar também, ó, tá tudo lotado aqui. É, é, o significado, sabe, mais literal. É um conjunto de regras sobre um determinado assunto, isso é um cânone. Então você tem diversos cânones na arte, né, que são esses conjuntos de regras, o pessoal meio combina e segue. E daí se você entende essas regras e segue também, você encontra um resultado estético semelhante. E isso faz com que o cânone gere uma escola, um estilo, talvez, né. A Renascença foi marcada por isso, resgatando os cânones de beleza gregos, né, que os romanos também acabaram usando. E eu falo da Renascença porque eu sinto uma relação um pouco, sabia? Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu não tô aqui impresso agora, mas eu vou trazer depois. Um dos artistas que parece que marcou mais essa questão do... do... do design do Street Fighter Alpha, foi um cara chamado Bengus. Inclusive, depois que comecei a falar desse assunto no Instagram, na internet, um monte de gente veio me mandar links e informação. Então valeu, viu, galera. Todo mundo que me dá alguma dica aí, eu sempre agradeço. E sempre continuem dando essas dicas, que pra mim é muito bom. Aprendi um monte. Só de falar em Street Fighter Alpha, um monte de gente já começou a me mandar coisas e eu aprendi muito a respeito. E isso vai ajudar bastante nos vídeos. Inclusive, me mandaram... Eu vou dar os créditos devidamente pras pessoas que estão me mandando as coisas. Mas eu recebi o link de uma certa... um tipo de apostila que o Bengus preparou com os principais aspectos desse cânone específico da Capcom nos anos 90. Que eu quero estudar. E vale lembrar, tá, galera? Por favor, vamos sempre manter isso em mente. A minha ideia não é estudar isso pra virar uma cópia, um clone ou trabalhar pra Capcom. É porque me atrai tanto esse design e eu já tenho um trabalho razoavelmente maduro, pessoal, no meu quadrinho, assim, né? Estilo de desenho. Mas eu quero pegar aspectos disso e trazer pro meu trabalho. Eu não quero descaracterizar completamente o meu trabalho, mas tem coisas aqui que eu gosto tanto e eu queria ver isso no meu trabalho. Certo? Por isso que eu vou fazer esse estudo dos cânones, porque eu vou entender com a ajuda de vocês aí, a gente vai entender, se for interessante, quem curte a ideia, explorar e daí ver quais aspectos que eu consigo me apropriar e não vai ser tão racional, eu imagino. Eu imagino que quando eu sentar pra desenhar as páginas do Kung Fu Gandhi, por exemplo, que é o real motivo de eu estar fazendo todos os estudos, é pra trazer essa influência dos anos 90 da Capcom pro meu trabalho de quadrinho, porque o Kung Fu Gandhi vai entrar numa hora que vai começar a ter muita ação, porrada e eu queria conseguir o impacto, a elegância, um pouco do que eles têm aqui. Não sei se ficou claro, eu acho que ficou claro, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas é só pra saber que o objetivo disso não é colocar do lado quando eu for desenhar e copiar, certo? Copiar por copiar é muito gratuito. O que a gente vai fazer é sempre análise da estrutura, análise das questões que eles acham relevantes pro design e depois naturalmente alguns desses aspectos vão se manifestar quando eu for desenhar minha página. Eu não vou abrir um monte de desenho da Capcom do lado quando eu for desenhar pra tentar copiar uma mão ou uma coisa assim, tá? Esse não é o objetivo. O objetivo dos estudos é entender a essência e daí quando a gente for fazer o nosso trabalho a gente vai sentar e vai desenhar do jeito que eu sei que eu desenho e naturalmente alguns desses aspectos vão acabar se manifestando. Beleza? Ficou claro isso? Isso é bem importante ficar claro, tá? Pra gente não entrar nesse caminho pisando torto aí tentando só copiar e deixar parecido. Pelo menos a ideia que eu tenho ao fazer esses vídeos não é essa. Não é formar clone de galera da Capcom. É... Como é que eu falei até com alguém na internet? Eu não quero desenhar igual eles mas eu quero desenhar tão bem quanto. Certo? Ter tanta propriedade no assunto na questão da anatomia quanto. E daí dar o meu estilo. Ficou claro, né? Então vamos adiante. Beleza. Reunindo material a respeito o que eu encontrei? Eu encontrei esse mangá que eu já tinha visto muitas vezes e nunca dado tanta bola. É... Masahiko Nakahira. É... E cara como é legal esse mangázinho, viu? Eu tô me divertindo a história eu não vou negar eu não consigo me envolver muito com a história o roteiro eu acho bem fraco do Street Fighter como é um jogo adaptado é muito perdido é muito cheio de buraco é muito gratuito só pra mostrar o personagem lutando então não vão com grandes expectativas quanto a história mas a narrativa e o jeito que ele trabalhou os cânones da Capcom no quadrinho que esse autor fez é muito legal né? Tem muito do que eu quero falar aqui assim bem feito bem resolvido é... Então Street Fighter depois eu até achei ó esses dois é... Sakura Gambaru que é o mesmo o mesmo autor a mesma pegada só que daí o foco é a Sakura né? que é a personagenzinha que é fã do Ryu é bem legal é até mais legal a história aqui do que do Street Fighter porque é mais focado na Sakura e desenvolve melhor mas assim como eu disse esse cara por exemplo por que que é um cânone né? que eu falo esse cara esse autor e os desenhistas animadores da Capcom e o Bengus que foi o cara que trouxe isso e a galera que veio antes eles foram criando esse conjunto de regras e daí virou um estilo como eu falei né? então se você pegar em música tem isso também né? de blues jazz é... por que que um estilo de música vira alguma coisa? porque a galera combina um determinado grupo de regras ali ou de princípios pra seguir e daí dá uma característica estética né? pro som ou pra imagem então eu vou agora dar foco aqui eu vou imprimir o... a apostilinha do Bengus eu vou olhar no digital agora pra fazer o primeiro princípio mas são legais e eu vou colocar o link tá galera? na descrição do vídeo então vocês podem consultar lá baixar e usar é... então vamos vamos agora começar propriamente aqui a trocar ideia sem pressa como eu falei não sei quantos vídeos eu vou fazer não vou planejar um número determinado porque eu quero falar do assunto com tranquilidade é... mas então vou colocar aqui Capcom noventas tá? porque é é noventa e cinco que começou o alfa mas os anos noventa da Capcom já foram é... é... caminhando pra chegar naquele estilo né? então agora vou misturar as questões que eu entendi que eu vi como relevantes né? e... vou falar de um princípio que eu já comentei em outros vídeos mas vamos adiante é a questão que eu tenho trabalhado bastante no curso de estilização inclusive com os meus alunos que é a relação entre silhueta e estrutura tá? isso aqui ó ó dentro do nosso coração a gente vai guardar essa informação por quê? porque silhueta e estrutura vão ser os dois aspectos que a gente vai sempre usar pra entender as formas que a gente tá trabalhando tá? é uma proposta que eu tô falando pra vocês lógico que ninguém precisa seguir exatamente isso mas eu tô propondo pra que vocês olhem dessa forma é o jeito que eu tenho usado pra entender e aprimorar meu trabalho talvez possa ajudar vocês também então a relação entre silhueta e estrutura que eu tenho criado pra mim é uma relação de duas coisas que são quase opostas ou que tem trabalham dentro de princípios bem diferentes que tem que agir simultaneamente no desenho de uma forma equilibrada pra que nem a estrutura prevaleça completamente e nem seja só a silhueta também que esteja fazendo todo o serviço que tenha uma junção dos dois tá? vou trabalhar bem mais esse conceito depois mas vamos começar pela silhueta aqui ó o que eu desenhei aqui qual é essa questão? um hexágono certo? é isso né? um, dois, três, quatro, cinco, seis não é uma forma bidimensional não dá pra imaginar isso aqui como um papel recortado e colocado aqui isso é a silhueta a silhueta ela nos dá o que? quais são as características da silhueta? a silhueta ela trabalha as tensões externas da forma certo? eu posso pensar nela desse jeito então o que são as tensões externas? eu sempre falo na aula que toda vez que a gente muda a linha de lugar esse ponto de mudança é um ponto de tensão no desenho ou um ponto de articulação como o professor Latorre fala e eu já falei isso lá nas primeiras vídeos de silhueta então cada mudança que a linha tem por exemplo isso aqui é um ponto de tensão mais agudo mas se eu tenho isso existe uma tensão aqui também na mudança da linha só que ela é uma tensão suave né? um é um beliscão e o outro é um apertão talvez mais leve aqui é mais doído mas o que eu quero deixar bem claro a silhueta é bidimensional certo? ela não nos dá uma sensação tridimensional ainda eu posso até imaginar uma forma tridimensional aqui posso imaginar um monte de coisa aqui mas quando eu sair da silhueta e for pra estrutura interna olha o que vai acontecer então eu vou colocar linhas na tensão interna tensão externa silhueta estrutura tensão interna olha quando eu faço isso aqui o que que acontece? bem levinho né? quase não dá pra ver o a forma bidimensional ganha uma sensação tridimensional como é que eu posso realçar isso? com um conjuntinho bem simples de hachura ó hachuras paralelas tá galera? não vamos eu vou falar bastante de hachura também eu acho hachura um recurso incrível lindo maravilhoso mas hachura pode ser complicado e terrível principalmente se vocês usarem da forma errada pra fugir da coisa pra cobrir coisa que você não sabe desenhar daí a galera vai ler hachura pra parecer que tem uma sombra ali então tem certos usos da hachura que não são muito bem vindos mas hachura com linhas paralelas pra marcar um tom é incrível olha isso como aquela forma bidimensional não ficou tridimensional? agora a sensação dela não criou o topo e uma quebra criou o que? uma quina né? então ó vamos guardar bem essa ideia quando eu tenho uma quina que separa o topo da base eu acabo criando de uma certa forma a mesma coisa se fizer isso aqui ó forma bidimensional daí se eu venho e faço isso eu criei o que agora? um gomo certo? é uma forma semelhante a essa mas o aspecto não ficou tridimensional porque tem uma quina aqui ó e aqui ó tem uma quina essa quina é que a gente vai usar pra construir o volume e a sensação tridimensional beleza? eu sei que parece bobo e é simples mas é tão complexo o jeito que a gente pode fazer uso desse conceito então vamos agora avançar pra ideia da silhueta da estrutura tá? para estudar a estrutura eu vou seguir o o o a ordem que o Bengus trabalhou ali porque já que a gente vai usar esse artista como base né? desse período vamos seguir a proposta dele e a proposta dele eu achei interessante porque ele começa tirando todos os detalhes e trabalhando algo meio assim ó vou fazer aqui agora então primeiro vamos achar a silhueta como eu falei ó então a silhueta da forma eu tô usando um dos desenhos da apostila dele tá? depois eu vou colocar o link depois eu vou imprimir também pra vocês quer dizer vou imprimir no próximo vídeo eu vou ter uma versão impressa pra eu demonstrar mas é tendo o link ali vocês podem consultar depois então ó é o jeito que ele começa a trabalhar que é interessante parece aqueles bonecos pra fazer sabe? você fizer aula de muay thai boxe alguma coisa às vezes tem ao invés do saco de pancada tem um boneco desenhado assim ó com um tronco geralmente sem o braço então ó o que que eu tenho nessa silhueta primeiro pontos de articulação certo? cada mudança da linha de sentido da linha eu marco ali daí a partir dessa silhueta que ainda é bidimensional a gente vai começar a criar agora tensão interna nela e com essas linhas começar a sentir uma sensação sentir uma sensação é ruim né começar a criar uma sensação de volume tridimensional então ó primeiramente eu posso começar colocando uma lateral aqui uma primeira quina aqui mais ou menos então o que eu fiz aqui essa quina ela já não dá uma separada por que que a quina funciona muito bem pra criar a sensação de tridimensional porque a silhueta é plana mas quando eu coloco uma quina ela faz isso com a forma né pá daí ó ela já girou um sentido pra cá e outro pra cá isso que vem na nossa direção é a sensação tridimensional que vai começar a surgir a partir das tensões internas da forma certo? e daí o que eu achei legal primeiro ó aqui nessa primeira silhueta ele ele exclui a massa do ombro e do braço então a gente vai excluir também como se fosse um bonequinho desse que a galera gosta de colecionar aí sem o bracinho e agora o que é mais legal dessa forma que o Bengus trabalha a ideia aqui ó é que ele valoriza mais do que a anatomia a direção pra onde os planos estão indo isso aqui galera é tão importante eu vejo que tem artistas que já trabalham isso muito bem e tem artistas que trabalham isso que não nem levam isso em conta mas é o seguinte galera de mercado americano também todas as áreas que desenham gente musculosa inclusive tem isso tá turma não sei aí o quão agradável vai ser pra todo mundo eu não vou ficar eternamente nesses caras bombados mas os próximos vídeos vão ser de caras bombados eu vou fazer de mulher também depois de anatomia feminina mas ainda assim é uma estilização meio todo mundo é bombado todo mundo é lutador é fortão até quem é magro é forte isso é uma estética que não agrada muita gente assim agrada muita gente mas não agrada todo mundo eu mesmo acho meio cansativo todo mundo ser bombado então eu também não quero sabe como eu falei me apropriar totalmente dos cânones pra seguir cegamente porém dito isso eu quero aprender a desenhar a galera bombada bem eu quero saber também desenhar eu faço um quadrinho de humor que é o Kung Fu Gandhi é uma série eu tô trabalhando já no segundo volume já há um tempinho mas é de humor e ação e quando eu faço ação eu quero que a ação seja convincente eu não quero só tirar sarro toda hora eu quero que seja que quem gosta de ver cena de luta olha e fale pô ficou muito legal isso aí além do humor eu quero que a ação seja bem convincente então pra isso eu tô estudando os mestres aí da ação que são esses caras que fazem design pra game de luta porque realmente funciona demais você vê aqui ó mapeei a estrutura tá agora eu vou colocar um eixo central ele não põe esse eixo central no desenho mas eu vou pôr que eu acho que ajuda também a ver que é essa linha aqui do meio ó que daí eu posso mudar a direção dela ó tá vendo e achar o centro do cara fica tipo um wireframe né de 3D certo agora o que que é incrível do Bengus aqui dessa valorizada que ele dá nisso que eu achei que eu achei legal na verdade demais é isso que eu vou fazer agora é essa base de hachura que eu mostrei aqui aplicada aqui vocês vão ver como vai valorizar então o que que ele diz que é importante aqui é valorizar essas quinas ó por exemplo o peitoral do personagem ó eu não vejo muita gente trabalhar isso galera e é tão interessante que é o que ó a mudança de direção do plano então o plano do peito dele tá inclinado recebendo luz mas a base do peito quebra pra dentro porque ele tem um volume saliente aqui daí antes do abdômen começar ó aqui agora que a gente que eu vou mostrar o abdômen é o que antes do abdômen começar você tem também um plano no mesmo ângulo do peito ó daí depois os gomos lá os six pack eles começam num declínio por isso que a gente vai colocar a chura aqui também ó pra mostrar o que que até aqui é um declínio daí meio que quando acaba e chega no final dos pecs a barriga salienta de novo e você tem um avanço novamente e daí quando chega no finalzinho da barriga e no começo da genitária dele aqui né isso aí pode desenhar um piruzinho no youtube eu só vou marcar aqui pra gente lembrar pra não ficar sem órgãos aqui a gente hachura de novo então o que que rolou aqui não ficou claro olha como tem o topo né um plano inclinado pra cima um plano inclinado pra baixo um plano inclinado pra cima um plano inclinado pra baixo um plano inclinado muito já a ver a estrutura 3D vamos colocar aqui do lado também então a galera quando vai fazer abdômen tem uma nóia e uma obsessão com o six pack em fazer o abdômen rasgado com todos os gominhos né é o sonho da barriga de tanquinho porém o que o cara tá mostrando aqui é que mais importante do que o six pack ó aqui na área do olho também tá vendo tem a cavidade ocular então tem um declínio mais importante que o six pack o que ele tá mostrando pra gente é a direção pra onde o plano tá virado do peito e mostrar essas quinas da mesma forma que eu falei vocês tão vendo a relação com a é muito nítida isso faz uma diferença galera isso é tipo linguagem da pintura no desenho assim a pintura usa muito esse aspecto né pra fazer o nariz pra não usar linha de contorno só que aqui eles usam linha de contorno mesmo assim é então eu vou pegar aqui do lado e colocar rapidamente pra gente fazer um outro um outro uma outra estrutura só que agora ele coloca o braço tá vendo eu vou até deixar aqui do lado pra gente ver e tá um pouco mais desenhado em função do músculo então é uma coisa ó vou pegar a silhueta dele primeiro aqui ó agora já tem um pouco mais de informação né e ó agora ele ergueu o braço então a gente tem o deslocamento dos músculos ó vou fazer bem do jeito que tava na estrutura geométrica antes pra gente achar toda aquela quina né daí ó que legal aqui ó ele separa a costela das costas tá vendo isso aqui é músculo das costas isso aqui ainda é costela então ó aquele começo do abdômen que eu falei que é um plano inclinado pra fora daí aqui que vai ser inclinado pra dentro né os primeiros pecs aqui ficam numa sombra daí desce pro pro quadril a costelinha que a gente falou que a gente falou a costela vem aqui é essa parte aqui ó que aparece né e daí por baixo ó o músculo das costas que vai encaixar com esses músculos aqui no braço e o braço a gente vai deixar só o princípio dele porque a ideia ainda não é trabalhar o o braço eu vou fazer vídeos separados tá desses assuntos eu acho que vai ser melhor então por isso que eu falei que vai ter vídeo pra caramba é então tá vendo agora agora eu vou colocar um pouquinho mais do da definição primeiro eu tava só marcando aqui meio como um robozinho quase agora ó eu vou acertar um pouco mais a forma falei e também encontrar melhor esses ângulos os pontos de articulação da silhueta aqui eles já deram uma uma leve estilizada lembrar que o pescoço tá dentro do tronco não tá no fim das costas aqui esse encaixe da base do pescoço no tronco é importante e o crânio lembrar que tem essa partezinha de trás aqui eu gosto de marcar aqui não tá tão evidente eu gosto de marcar a têmpora também pra ter essa quina no meio do rosto daí ó vou acertando a linha do meio essa linha do eixo central já me dá uma ideia um pouco melhor e agora aqui tá mais definido como anatomia mesmo aqui na costela como eu falei a costela é aqui aqui costas tá daí tem aqui os conjuntos de músculo que aderem na sabe essa essa parte que tem aqui do lado também aderem na nas garrinhas da das costelas mesmo né esses músculos se a gente fizer só esses y aqui ó mais ou menos já ajuda na estrutura o abdômen tá bundinha né costas daí o braço a gente tem o ombro que tá erguido aqui e daí o que o Bengus aponta aqui que essa base do peitoral que fica chanfrada essa base quando o braço levanta ela estica e daí você tem esse volume aqui ó tá então agora vamos colocar esse volume pra ver ó seguindo aqui só que agora já mais moldando na anatomia então ó como ele ergueu o braço deslocou aquela massa daí aqui ó até pra ele deixa um tequinho antes de encostar ali pra dar uma sensação diferente aqui também ó posso enfatizar esse plano que vem pra cá daí aqui recebe luz porque volta a inclinar depois embaixo também a gente pode colocar um pouquinho de hachura pra e ó aonde tem uma saliência se vocês repararem dá pra colocar esse plano inclinado essa quininha ela vira um recurso pra 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 marcar essa mudança de sentido no plano do músculo certo? fez sentido aí? vou realçar a silhueta pra gente lembrar porque agora que eu cheguei vou pegar uma linha adquiram esse hábito tá galera? vou pedir pra vocês não que vocês tenham que usar essa estética da linha grossa em torno do desenho sempre mas nos estudos só pra vocês lembrarem volta na silhueta e confere direitinho o que tá acontecendo na forma salienta a linha separa melhor os planos e daí dá o estudo por encerrado vai pro próximo tá? agora eu vou fazer mais um pra encerrar o vídeo de hoje e a gente volta a falar do tronco ainda nos próximos daí talvez tronco e costas rotacionar o tronco enxergar melhor o que acontece mas eu acho que deu pra explicar a aplicação disso aqui como faz diferença vou colocar isso aqui é um que eu achei na internet de esboços do Bengus alguma coisa parece que pegaram do lixo e escanearam e jogaram na internet mas tem algumas estruturas legais aqui eu vou usar a estrutura dele já tem um Ken esboçado aqui bem legal pra gente aplicar isso aqui no desenho tá? o legal também galera aproveitando aí pra falar do assunto que a gente usa isso em foto também os estudos 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 com desenho de outros artistas eles devem ser intercalados com estudos realistas também mesmo que você estilize mas usa uma foto de referência também tá? e depois óbvio desenhar criando né? como é que é desenhar criando? é você pensar no que você quer dizer o que você vai desenhar é sei lá você fala vou desenhar alguém correndo ou sendo perseguido um cara correndo atrás do outro e nitidamente quem tá na frente tá desesperado e quem tá atrás tá puto então você tem dois caras correndo um com medo e outro puto só de você se propor a desenhar isso você não precisa pensar no estilo nem mais nada você vai tentando desenhar isso passando essa sensação que o estilo todo o resto vai surgindo pela intenção é é então criar isso pega uma ideia e tenta desenhar essa ideia beleza acho que aqui eu já tenho material suficiente pra fazer mais um e fechar o vídeo agora tá um pouco mais natural o desenho de novo vou enfatizar a silhueta ainda não vou entrar na questão da expressão facial depois a gente pode falar disso também vou só marcar aqui aonde estão os olhos mas não vou entrar na questão do cabelo não vou nessa a orelha é importante e o pescoço por trás aqui essa distância é importante da nuca é um ken que tem esboçado aqui então você vê que o ken é um pouco mais magro no alfa eles são mais novos também daí ó eu vou começar a aplicar esse aspecto aqui então só que menos desblocado agora assim mais mais estilizadinho como se fosse um desenho mesmo e menos um estudo tem uma uma das dificuldades que eu sinto ainda em anatomia é que você não pode você tem que saber muito bem o equilíbrio do qual músculo e como você marca o músculo já repararam que às vezes a gente marca muito os músculos querendo mostrar todo o conhecimento de anatomia e parece que a pessoa tá sem pele sei lá fica uma coisa em quadrinhos periódicos acontece muito isso me incomoda um bom tanto assim é é muita obsessão em desenhar os músculos e daí os personagens às vezes ficam com uma pose feia com com uma expressão sem graça mas os músculos estão tudo lá então tentem não ser esse tipo de desenhista porque a expressão tem que vir em primeiro lugar a atitude do personagem em primeiro lugar o músculo vai estar lá depois você põe agora eu vou marcar aqui então base daí como eu falei aqui é a costela que eu aprendi agora aqui é costas dele então aquela aquela parte que liga nas costelinhas estão aqui daí o a questão do abdômen mais ou menos por aqui vai ser escuro então vamos começar a colocar as hachuras agora aqui também e o segundo conjunto de músculos ó a sombra daí recebe luz mas aqui sombra de novo estão percebendo né a sombra é a mudança do 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 sentido do plano mudou de direção vai receber mais sombra e daí pegar todo esse plano de baixo ou umas áreas de sombra que mereceriam mais por exemplo o ombro dá pra ter aqui daí é aquela coisa você vai pondo até você perceber que você exagerou e cagou no rolê existe uma tendência da gente galera a colocar muita informação por isso que eu admiro tanto quem consegue fazer bastante um pouco mas acho que deu pra perceber não deu vocês viram como muda a relação quando a gente marca os planos no lugar certo e deixa essa estrutura então é isso minha gente eu não quero tornar o vídeo muito longo como eu falei façam seus estudos em caderninhos eu tenho caderninho de libra vagabundo sei lá 7 reais mas ó quando eu peguei pra fazer as mãozinhas ó quantos estudos de mãozinha que eu fiz que eu quero fazer um vídeo falando sobre mão primeiro depois só que eu não vou sair falando do assunto tão complicado assim sem antes desenhar umas mil mãozinhas literalmente eu já fiz umas quase 300 recentemente então vou fazer umas 500 600 mãozinhas estudando bem depois eu vou falar do assunto como quem entende e isso não quer dizer que eu já não desenho em mão meus personagens tem mão eu desenho faz 20 anos só que o cânone deles o que eles usam que dá essa estrutura essas mãos serradas legalzinhas de Hadouken de coisa certo? bom então em breve continuamos com a nossa saga de entender essas questões por favor quem tiver dúvida quiser comentar alguma coisa comenta mesmo não hesitem em em trocar ideia ali nos comentários porque isso também me ajuda eu aprendo muito com as coisas que vocês falam e quem puder também curtir compartilhar essas coisas o vídeo também vocês já devem saber melhor que eu ajuda bastante a chegar em mais gente tá bom? um grande abraço até breve então desenhe muito aí falou tchau 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 tchau